Legendas por TIAGO YNG Minha parte do TIA foi 250 anos neste domingo, nesses 60 que eu nem sabia Nesse parque agradável? É só, é só pistolinha e de nada bem, o que mais barra pra de nada é melhor porque gasta muito. Já jogou esse modo? Tem um amigo do tipo, é foda porque tem cara que joga muito de naip, um tira e te mata já. Eu jogo, achei até tu é Victor, achei muito. Tem uma pistola boa também fica com ela porque tu vai precisar, tá quando tiver nego perto. Eu jogo muito de naip no CS, meu Deus, jogo bem. Mano, mano. Deixa eu também que naip não. Iaip, falo. Tô pegando munição, porque é munição que tem que ter bastante, porque vai gastar muito. 2 de munição de pistola e 40 de naip, então bora. Vai varar logo. E também vou quebrar pra pegar madeira. E aí no... tudo no máximo. O HD tudo no máximo. Pô, fica quanta espécie hein. Do lado do mapa não aparece. Péssimo, aparece aí do lado do mapa. Tem duas que tem aqui, é só uma bala e tem uma que dá pra dar um monte de tiro. Essa aqui é boa. A bala tem que ser muito forte. Agora bora, bora, bora. 50 aqui. Só se tiver um de 50. Só quando eu uso um de 50, só dá pra usar de 50. Tô te esperando aqui. Temda de mais atrás. Uh, uh, uh. Hal do lado do mapa, não vai dar. Ah bisa, vai aqui, claro. stirredzione só pontu. Man, vai virar, então. outlets doivido... Fistola, tá de pistola, tem pistola. Tem ainda aí, tem ainda aí. Tem ainda aí. Opa. Ok. Ah tá, eu já ia falar. Tem aqui, olha, um escudo aí. Tá. Tem pistola aí? Se a gente for por aqui pela água, a gente vai demorar pra ir, tu sabe né. Pô, relaxa. A gente não morre tão rápido. Nego. 53 já, só, viu? De... E... Que olha. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. e como eu posso ir me derrotar eu vou voar me derrotar eu vou atirar eu quero a fai eu vou atirar eu vou atirar E o pior que dá tempo pra mim sim, eu acho, olha, sempre eu acho. Tchau. 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 Eita, aqui sim, aqui na frente. Eita, aqui sim, aqui sim.